Oi, pessoal! Olha, hoje eu vou responder uma dúvida que várias mulheres, várias meninas têm me feito nos últimos tempos. Por que nos últimos tempos? Porque se você me acompanha nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, você viu que eu iniciei oficialmente e definitivamente no crossfit. E aí a pergunta que se segue é... Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você está fazendo crossfit, Carla? Você abandonou a musculação? Estou sentindo uma treta! Você esqueceu de todos esses tempos, todos esses anos de bodybuilder e maromba? Aqui tem coragem! Não, não é bem assim, calma. Mentira! E se por acaso essa também é uma dúvida sua, se você até me mandou mensagem perguntando por que eu estou fazendo crossfit, Se você tem interesse em fazer e quer saber um pouquinho da minha visão, já curte esse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo, dizendo se você tem alguma experiência com essa modalidade, com essa atividade e também compartilha com as suas amigas. Então vamos lá, né? Por que eu comecei a fazer crossfit? Posso ser sincera aqui? Posso falar que é porque os carinhas do crossfit são mais legais, mas... Brincadeira. Aham! Sim! Não, falando sério, gente. Há bastante tempo eu já namoro essa ideia de fazer alguma outra atividade, né? É, complementar a musculação. Porque eu já faço musculação há muito tempo, né? Comecei a fazer musculação com 14 anos, na verdade com 13 anos em casa, com 14 eu entrei na academia. Claro que eu fiz muita coisa errada durante muito tempo, né? Coisas que eu compartilho aqui com vocês. Mas, pô, é muito tempo já fazendo a mesma coisa. E eu não tenho mais o objetivo de ganhar massa magra, né? Eu já tenho uma boa quantidade de massa magra. Então, agora eu posso me dar o luxo de fazer outras atividades mais lúdicas, mais divertidas, que vão me ajudar a desenvolver também outras capacidades, né? E o CrossFit trabalha muitas capacidades ao mesmo tempo. Não exatamente ao mesmo tempo, né? Mas no decorrer das aulas você vai trabalhando várias capacidades, como força, potência, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória. Na própria pochila do CrossFit tem todas essas capacidades que até eu já mencionei num outro vídeo aqui, que o título é Posso trocar a musculação pelo CrossFit? Não sei. Duas coisas já precisam ficar claras nesse meu contexto, Carla, fazendo CrossFit. Um, eu não quero hipertrofia muscular, né? Eu já tenho uma boa quantidade de massa magra. E dois, eu já vinha procurando uma outra atividade pra fazer de forma a complementar a musculação há algum tempo. E por que eu escolhi CrossFit e não yoga, não pull dance, não uma luta, que são coisas que eu também tenho vontade de fazer? Primeiro porque eu conheço muitas pessoas que fazem CrossFit, falam super bem e adoram e tal. Acabei sendo influenciada pela opinião delas, principalmente pela opinião do Rafa, do Rafa Lundi, que ama CrossFit, usa muito na prática dele. Já me passava alguns odds de CrossFit, né? Que é o Workout of the Day, treino do dia. Pode ser quando time I have control the match. E ele se propôs a me ajudar a conciliar as duas atividades, né? O CrossFit é a musculação. Ou seja, eu não vou parar de fazer musculação. Pelo contrário, o meu volume de musculação ainda é maior do que o meu volume de CrossFit. Ou seja, normalmente eu treino de seis a sete vezes por semana. Faço quatro vezes musculação e três vezes CrossFit, mais ou menos, né? Se por acaso eu mudar essa dinâmica, eu aviso aqui pra vocês e explico por que também. E uma pergunta muito importante, né? Que me fizeram. Ah, Carla, você começou a fazer CrossFit porque você quer emagrecer? Então, eu já falei algumas vezes nas redes sociais que eu ficaria feliz se eu tivesse um pouco mais definida, tá? Eu tô feliz com meu corpo assim, mas se eu tivesse um pouco mais definida, como eu já estive em outros momentos, eu gostaria. Só que pra isso acontecer, gente, não é musculação, não é CrossFit, não é ioga, não é nada disso. Eu tenho que alterar primeiramente, né? E principalmente a minha alimentação, que é a base do emagrecimento, da perda de gordura. No momento, eu restrinjo carboidratos. Eu faço low carb, mas eu faço low carb já há mais de três anos porque eu gosto dessa estratégia, né? Pra mim faz bem, eu gosto de fazer menos refeições por dia, né? Eu gosto de conseguir fazer jejum, enfim. Tem uma série de benefícios, além do emagrecimento, que eu gosto e aderi pro meu cotidiano. Porém, você pode fazer restrição de carboidratos e não necessariamente tá gerando um déficit calórico. Ou seja, consumindo menos calorias do que o seu corpo precisa pra se manter. Se você não estiver gerando um déficit calórico, você não vai emagrecer. Ou seja, a minha alimentação hoje, por mais que ela seja muito saudável, eu como a comida de verdade, a base dela seja vegetais, etc. Ela não tá gerando um déficit calórico. Ela tá servindo pra manter a minha saúde, pra manter o meu corpo, o meu peso. Ou seja, se eu de fato quisesse perder gordura, ficar mais definida, né? Estivesse muito empenhada nisso, eu teria que mexer alguma coisa na minha alimentação. E isso tem que ficar muito claro. Não é nenhuma atividade por si só, seja ela o crossfit, seja ela a musculação, seja ela a natação, enfim. Qualquer uma que sozinha vai conseguir fazer com que você emagreça. E por último, mas não menos importante, vem uma questão que eu considero fundamental. A gente constantemente deve se colocar em situações que tirem a gente da nossa zona de conforto. No crossfit, por exemplo, eu tenho que fazer várias atividades, vários exercícios que eu nunca tinha feito antes, ou que eu tinha feito muito pouco, ou então que eu faço mal, como por exemplo, pular corda. Ai, que burro, dá zero pra ele. Cada aula que você vai, você tem que fazer uma coisa diferente que, enfim, te desafia, né? E te motiva, e quando você vê que você consegue, é muito bom, você acaba trazendo isso pra outras áreas da sua vida. É uma coisa que eu tenho gostado bastante, né? De aprimorar outras capacidades, de sair da minha zona de conforto, de estar no lugar de iniciante, mais uma vez. Até pra poder ajudar quem tá iniciando, ajudar de forma mais efetiva, né? Quem tá iniciando, ter mais empatia, ter mais bom senso, ter mais paciência, enfim. A gente se colocar nessa situação de iniciante e de sair da zona de conforto é muito importante pra gente como ser humano. Bom, gente, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida que algumas meninas tinham. Ainda tem muita coisa pra falar sobre crossfit, né? Como é que eu vou conciliar com musculação? Se você consegue conciliar com musculação, como seria isso? Sobre lesões também, se lesiona mais, se é mito, enfim. Bastante coisa que eu espero responder ao longo das semanas. Se você tem dúvida, já deixa aqui embaixo nos comentários. Curta esse vídeo se você tiver gostado e também ativa as notificações do canal pra você sempre ser avisada quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!